Vida Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Oh vida Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Na palma assim só vocês Se não quer nada sério Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Não tem medo Ou ama pra porra ou porra nenhuma